E aí beleza aqui quem fala é o Mooka trazendo para você mais um vídeo de dicas aqui no Need for Speed Unbound E hoje eu quero trazer uma dica para quem quer ganhar dinheiro rápido, que eu sei que muita gente aqui do canal gosta de ganhar um dinheirinho rápido Agora eu recomendo você analisar se realmente vale a pena você fazer isso, tá? Porque eu já zerei o jogo, então o meu foco agora é trazer carros o mais rápido possível, porque eu sou criador de conteúdo Então para mim vale a pena, agora você tem que analisar a sua situação Eu sei que tem muita galera aqui do canal que joga Forza Horizon que gosta de ganhar um dinheiro E quem estiver jogando Need for Speed e quer ganhar uma grana rápida, eu vou te passar agora Eu vou entrar aqui no modo jogo, você está vendo que eu estou na primeira semana do Need for Speed Unbound E eu estou com 400 mil, isso aqui é impossível fazendo o normal, tá? O game Basicamente a gente vai ficar repetindo esse evento aqui várias vezes Vamos imaginar que você completou a semana aqui assim como eu completei e só falta fazer o evento de sábado A gente vai fazer esse evento de sábado quantas vezes a gente quiser O último evento dessa semana que é o da S+, você ganha um milhão Ou seja, se esse método estiver funcionando, você pode ganhar quantos milhões você quiser Por enquanto a gente só consegue ganhar 65 milhões, tá? Nesse exemplo aqui, mas conforme você vai passando você ganha mais Então vamos entrar aqui nesse evento de sábado Beleza, eu já cortei para cá para o evento, né? Para não tomar seu tempo Lembrando que aí no canal já tem dicas de configuração de controle, tá? Para quem gosta de jogar com câmbio manual, porque é muito mais rápido do que jogar com câmbio automático Principalmente nas corridas, tem dicas aí no canal Então eu vou entrar aqui no evento e a gente vai fazer ele Eu vou resumir as corridas, tá? Porque são três corridas Beleza, mas estamos aqui na reta final da última corrida A primeira você pode chegar em sexto A segunda pode chegar até em terceiro E essa aqui tem que ganhar, né? A última corrida Lembrando que é por sua conta e risco, tá? Eu estou fazendo isso aqui, mas pode sair um update aí para tirar esse método Sai hoje um update aí, vamos ver se vai funcionar Se estiver funcionando para você, deixa aí nos comentários Dizem que gosta de ganhar uma grana As três corridas eu venci Agora a única coisa que você vai fazer aqui, ó Chegou nessa parte, aperta o botão para continuar Você está vendo que eu ganhei um carro e mais 40 mil Aí depois que termina o load aqui, vai começar a cutscene Quer ver? Começou a cutscene? Aperta o botão do seu Xbox ou do seu Playstation Ou do seu PC também E você simplesmente vai fechar o jogo quando começar a cutscene, tá? Aí você inicia ele novamente Depois que você iniciou, só entrar aqui no modo história Olha só, eu estou com 466 mil agora Aqui nos meus carros, a Land Rover, ela está aqui E se eu fizer de novo, eu vou ganhar ela novamente Porque o evento está aqui para eu fazer de novo Então você faz o evento Na hora que aparecer a cutscene, fecha o jogo E abre o jogo novamente E você pode repetir quantas vezes você quiser Então é isso, mano Se você é novo no canal, já se inscreva Tem muita dica de Forza Horizon Eu quero trazer de Need for Speed One Bout também E lembrando que esse método aqui é por sua conta e risco, tá? Então pense bem se realmente vale a pena você fazer ou não Obrigado Obrigado Obrigado.